O Brasil em Dia já está de volta e vamos tratar de uma reunião que o governo fez hoje com representantes das centrais sindicais para discutir a reoneração da folha de pagamento. A ideia é ouvir também o setor empresarial para buscar consenso sobre os pontos tratados na medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional no final do ano passado. Em análise no Congresso Nacional, a medida provisória que trata da reoneração de 17 setores da economia deve ser aprimorada nas próximas semanas. Hoje, governo e centrais sindicais começaram a primeira rodada de diálogo. Nós apresentamos uma alternativa. A alternativa agora vai ser discutida junto à sociedade, os trabalhadores, os empresários, o Congresso Nacional. E nós temos convicção de que essa alternativa, do ponto de vista do desenho da política, é bastante superior ao que nós temos hoje, inclusive por trazer com ela a questão da garantia da manutenção dos empregos. Em busca de zerar o déficit das contas públicas este ano, o governo enviou ao Congresso, em dezembro de 2023, medida provisória com um conjunto de ações que entram em vigor em abril de 2024. Entre elas, mudanças na desoneração da folha de pagamento. Com a medida, o imposto volta a incidir sobre a folha de pagamentos, mas com desoneração parcial na folha de cada trabalhador. O desconto vale apenas sobre um salário mínimo por trabalhador. Em recesso parlamentar, Câmara e Senado só devem analisar o tema em fevereiro. Até lá, governos, centrais, sindicais e setor produtivo devem participar de uma mesa de negociações em busca de consenso. Combinamos as equipes técnicas a aprimorar, aperfeiçoar esse processo e vamos propor uma agenda de diálogo com as lideranças empresariais no mês de fevereiro. Até lá, as equipes técnicas vão trabalhar esses dados, em busca também de diálogo com o Congresso Nacional. É importante que a gente encontre um mecanismo de diálogo que olhe para o Brasil, que olhe para a economia, que olhe para o mercado de trabalho, que olhe para quem necessita de ser imaginado e pensado e a nossa preocupação é lá na ponta com os trabalhadores e trabalhadoras. Para as centrais sindicais, é fundamental ouvir todas as partes no processo de construção de uma medida que beneficie o trabalhador. O grande desafio é a gente, num período mais célebre possível, a gente encontrar uma proposta que a gente possa chegar, tanto o governo quanto os empresários e os trabalhadores e entregar no Congresso Nacional uma proposta de consenso.